Vamos começar primeiro, levando a luta ao suelo, vale? Então, quando eu vou lutar com o companheiro, a postura de luta, eu sempre tenho que ter um agarre para poder sentar, não é? Eu vou explicar para vocês mais ou menos duas maneiras que a mim me gusta ir para a guardia, me pôr sentado para ser guardia, e vamos trabalhar um pouquinho, e se vocês não tenham dúvidas, vamos ir à mão, vale? Então, primeiramente o solo assim, ó, uma maneira é sempre essa delante, vale? Então, se eu vou buscar como um agarre no companheiro, no caso eu estou mentalizando um pouco, porque o companheiro também quer ser guardia comigo, vale? Então, eu estou trabalhando de uma maneira de eu sentar, à medida que eu algum agarre, já tenta me sentar, vale? Então, se eu for essa delante, eu vou tentar como adelantar, me mano, mano o suelo e sento essa delante, vale? O que é importante quando eu sento? É nunca quedar com a cadeira a ser adentro, que não ser muito fácil do roma me empurrar muito rápido e me pôr no suelo antes que eu tenha meus apoios, vale? Meus apoios eu digo, tem o pé apoiado, tem os ganchos colocados, alguma coisa, vale? Então, o que eu tento fazer? Sendo, agarro, mano o suelo, me sento essa delante e logo cadeira para trás. E os ombros sempre mais a ser delante. Se o homem quer também empurrar, aqui eu empurro ele e tenho resistência e consigo me equilibrar para não cair. Se vai muito forte, me empurra muito forte e vejo que eu vou cair, mas a gente está se atrás e sempre sacando a cadeira. Vale? Repito outra vez, ó, então, se eu for essa delante, eu vou agarrar, apoio a mano e me sento. Vale? E muitas vezes também a gente vê que é aquele companheiro que vem muito bom nos outros, não é? Que na verdade é quase que me prefiro, eu sinto mais seguro, sentando a lavoura, quando vou e se atrás. Vale essa traceria, cruzar a perna e simplesmente me derraca ali. Vale? Então, se eu agarro a minha solapa, por exemplo, o goma vem esse a mim, agarro e me devo sentar. Vale? Podem ver que outra vez, me sento e sempre com os ombros mais adelante naquela cadeira. Se o goma me põe na resistência, eu não posso querer aguentar, eu tenho que, como se ele me empurra, de outro lado empurro. Vale, Pedro? Quando eu empurro, a gente tem que tomar cuidado para nunca ter raio demasiado estirado no braço, alguma coisa assim, que ele pode me surpreender com algum ataque. Então, quando ele me empurra, eu empurro ele e pego sempre o gordo um pouco flexionado aqui. Vale? Subo e vou de novo. Se ele vem nessa minha, me derraca sentar. Mais despacio. Se ele vem venindo, eu vou agarrando, cruzo a perna, também que eu não piso os dedos, eu derraca o pé cruzar todo e simplesmente me derraca a barra. Vale? E sempre cuidando para não derrar o corpo e ir até atrás, que ele já me possa ter que pensar vitorial, que ele me passar da guarda muito rápido. Vale? Vamos provar um pouquinho todos, então. Ó, agarrar a solapa, sento-se até adelante, o ovo, o companheiro não viene, assento-se até atrás e me deixo sentar. Outra vez com os ombros sempre até adelante. Vale? A princípio eu vou sempre buscando solapa e braço, se o companheiro está muito de pé e não tem controlo na pierna, e sempre buscando agarres dos dois lados. Porque se ele vai passar para um lado, alguma coisa, eu estou frenando ele com a perna, se ele vai passar para o outro, eu estou frenando com a solapa, hasta que eu possa me colocar para começar a fazer meu, então ela está meio roeu. Entendemos, chicos? Um, dois, três. Um, dois, três.